O Pes, esta dica é meu seu sonhar E todos na prepa, a querem conquistar O Pes baila muito bem, o ritmo do rock E todos na fiesta, a querem conquistar E todos na fiesta, a querem conquistar Meu amor é Lupe, meu amor por Lupe Lupe vela a bailar Lupe vela a gozar Lupe vela a bailar Lupe vela a gozar Lupe vela a gozar Lupe vela a gozar O ritmo do rock E todos na fiesta, querem conquistar Oh Lupe, meu amor é Lupe, meu amor por Lupe, meu amor por Lupe, vem a bailar Do Pepe, meu amor por Grupo. Amém. Amém.